Um menino de 14 anos, acusado de descarregar para a consola de jogos planos para fabricar uma bomba e de querer juntar-se ao grupo Estado Islâmico na Síria, declarou-se culpado e foi sentenciado a dois anos de prisão com pena suspensa de 16 meses. Aconteceu em Viena. Tudo isto acontece devido a uma certa exclusão e discriminação social. Se os Estados Ocidentais não veem que é preciso gastar dinheiro para combater a radicalização, então não será apenas este rapaz, mas sim muitos outros milhares de jovens, afirma o advogado de defesa. O adolescente vai passar os oito meses fora da pena suspensa num centro de detenção juvenil. De acordo com as autoridades, mais de 200 pessoas deixaram à Áustria nos últimos tempos para combater no Médio Oriente, 30 das quais foram mortas e 70 regressaram.